O fato aconteceu neste hotel de luxo, situado no bairro Saraiva, na zona sul de Uberlândia. O furto teria acontecido durante a madrugada e funcionários da administração do hotel procuraram uma delegacia de polícia militar para registrar a ocorrência, mas não apontaram nenhum suspeito para a ação. Foi chegado pra gente, sob a pessoa da gerência, que havia ocorrido furtos aos seus clientes. Aí questionaram, falaram que eram 12 clientes e que foram levados aproximadamente 8 mil reais em dinheiro. Segundo a polícia militar, essa não foi a primeira vez que uma ocorrência dessa natureza foi registrada no local. Nesse local, semana passada, houve outro fato semelhante, de furta interior dos quartos lá. Nossa equipe procurou a administração do hotel, mas ninguém foi encontrado para comentar o assunto. O prejuízo no valor de 8 mil reais foi ressarcido aos 12 hóspedes. Entre eles estavam membros da banda e da produção dos cantores Pericles e Tiaguinho. Os dois fizeram um show em uma casa de eventos na véspera do feriado. Por meio da rede social Facebook, Pericles desabafou e afirmou estar indignado com o ocorrido.